Fala, Drivers! Eu sou o Mike aqui do canal Drivers e se você é um driver maníaco, já sabe, né? Já deem o like, se inscreva aí no canal também se você for novato e já vamos para mais novidades. Tem aparecido aí recentemente um Mustang Shelby GT azul e a segunda cor que vai virar, olha só, é numa cor vinho. O Bentley Continental também GT, né? Ele também apareceu aí na cor verde e a segunda cor aí bem azulada. E esse Bel Air também aí, tudo customizado aí para Rally, né? Eu para Off-Road. Primeira cor saiu azul, a segunda num tom meio amarelado. E o Porsche 914 é Safari, o primeiro que saiu aí amarelo, que inclusive apareceu no canal, e a segunda cor aí azul. E a Mattel parece que aderiu aí as customizações do fã e fez um batmóvel aí como se fosse capturado aí pelo Coringa. E olha só que tem aparecendo aqui o CRX Ano 84 nas cores especiais aí de corrida da Honda. E o novíssimo Ford Bronco também tem aparecido aí também nos moldes aí da Rotwills. Lançamento aí dos Estados Unidos tem aparecido para cá. E parece que nós vamos ter também o Ford GT40 aí da Le Mans com um molde aí todo novo. E olha só que bacana, a Mercedes também a gente tem aí a versão aí DTM, né? E agora a versão Civil, quatro portas. E olha só quem deu as caras, eu já ia perguntar cadê o novo Supra? E olha só o molde que está aparecendo aí. E a segunda cor aí da Lamborghini Urus, que saiu amarela, a segunda cor nós vamos ver então azul. E aí o novo Corvette C8 aí de corridas GT também está dando o ar da graça e vai aparecer recentemente aí, vai aparecer. E eu achei que era mentira, que era uma customização quando eu vi, mas não, é de verdade mesmo, né? Hello Kitty aí aparecendo na versão da Cucomb. E olha só o Ford GT40 também aparecendo aí com as cores da Goomball 3000. E também o Jeep Renegade aí que tem aparecido aí exclusivo, diferenciado aí, né? Renegade não, compas, perdoem tio. A nova cor aí da BMW GT, M3 GT3, uma cor bem diferenciada. Então essas foram as novidades, já deem o like aí, se inscreva se você não for inscrito, curta o canal, que isso é importante, então a gente se vê. Até a próxima!